Olá, boa noite telespectadores da Record News Espírito Santo e da TV Sim, ouvintes da Rádio Massa e da Rádio Sim e a você também internauta do portal sinoticias.com.br. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. O programa Eleições 2022 é uma grande oportunidade para os candidatos tirarem as dúvidas dos eleitores e também a chance para os eleitores escolherem o seu representante. Nas eleições deste ano, temos nove candidatos na disputa por uma única vaga no Senado Federal. Está no ar o programa Eleições 2022, o voto na Record News. As regras das entrevistas foram acertadas em reunião com os representantes dos candidatos. Ficou definido. Serão 22 minutos divididos em dois blocos. Além disso, a ordem das entrevistas foi determinada por sorteio. O nosso entrevistado de hoje é o candidato Nelson Júnior. Vamos conhecer um pouco da história do candidato. O candidato Nelson Júnior é carioca, atualmente reside em Vila Velha. Tem 45 anos e é casado e tem duas filhas. Teólogo com mestrado em comportamento e pós-graduado em gestão e liderança, conferencista nacional, blogueiro e youtuber. Palestrante e conselheiro de casais há 22 anos, Nelson Júnior construiu uma rede ministerial com mais de 5 milhões de seguidores na internet através do movimento Eu Escolhi Esperar. É pastor desde 1998, trabalha com jovens e adolescentes desde 1992 e tornou-se voz a favor dos valores da família. Autor de oito livros publicados, Nelson Júnior liderou igrejas em vários estados do Brasil. Entre as bandeiras que Nelson se comprometeu a lutar estão destravar a economia para aumentar as oportunidades de trabalho das pessoas na busca pelo emprego. Segundo o religioso, a disputa pela vaga no Senado é mais uma missão na sua vida. Nelson Júnior é candidato ao cargo de senador pelo Espírito Santo, pelo partido Avante. Candidato, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, cumprimento a todos os telespectadores, quem vai acompanhar também através do rádio e de ondas sonoras. É uma alegria, uma honra estar aqui nessa noite, espero que tenhamos aí um momento esclarecedor, oportunidade de falar com a sociedade, é um presente para mim. Que bom. Candidato, agradecemos também e o seu tempo começa a contar a partir da primeira resposta, então. Bem, a gente está chegando num momento, num período em que a renovação do Congresso sempre vai trazer uma dúvida em relação às polarizações que já existem nesse período anterior à campanha. Como é que o senhor pode se posicionar ou indicar um posicionamento, se eleito, em relação à polarização que a gente vem enfrentando no Brasil há algum tempo já? A polarização faz parte do amadurecimento do processo democrático. A democracia não no Brasil é muito nova quando compararmos a outros países onde a democracia já é fortalecida, como nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 200 anos a Constituição. O processo democrático no Brasil já sofreu vários reversos, então faz parte do processo de amadurecimento político essas polarizações. É igual a vida, a gente nasce bebê e à medida que vamos crescer, entramos na adolescência, que é a fase de amadurecimento, acredita que nós estamos na adolescência da democracia. E por isso, na adolescência também, tem essas posturas, essas condutas um pouco mais extremistas, que condiz muito com a fase do adolescente, que está no processo de amadurecimento. É natural e torço como cidadão, torço como eleitor, que a gente supere essa fase e possamos de fato chegar num debate mais maduro, mais focado naquilo que a sociedade verdadeiramente espera, aguarda e anseia, que é a entrega de resultado. É isso que a sociedade deseja. Candidato, como a gente disse no início do programa, são nove candidatos para uma única vaga. Por que o senhor se coloca como candidato a ser o representante do Espírito Santo no Senado nas eleições deste ano? Te agradeço demais por essa pergunta. Essa é uma pergunta que muitos gostariam de fazer, poucos têm coragem de perguntar. Para mim é um privilégio muito grande estar podendo responder sobre isso. Eu sou favorável, no Brasil nós temos mais de 30 partidos. Eu sou favorável de que deveríamos ter, não só nove, nós devemos ter 15, 20, 30 candidatos ao Senado, ao governo e eu explico porquê. Eu tenho aprendido que nas eleições nós votamos baseado em dois critérios como eleitor. Eu falo com o eleitor agora. Nós votamos por identificação, né? Poxa, gostei desse candidato, me vejo representado nele, me identifico com ele. Ou nós votamos no menos pior. Quando nós restringimos a opção de poucos candidatos para o eleitor, nós estamos furtando do Capixaba a oportunidade de escolher o seu melhor representante. Então, quando até me falaram, pô, são nove candidatos, uma vaga, por mim deveriam, todos os partidos deveriam lançar candidatos ao Senado. Assim, o Capixaba teria um cardápio completo, variado e escolher verdadeiramente, não mais aquele candidato do menos pior. É a minha primeira eleição, eu nunca fui filiado a um partido, mas sempre quando eu fui às urnas, por muitas vezes, sabe? Eu fui votar e olhava na lista dos que tinham e falava assim, quem é o menos pior dessa lista? E é muito duro você como cidadão, como eleitor, você ter que escolher seu candidato por esse cardápio do menos pior. Então, assim, acredito muito que o Capixaba merece uma variedade, coloco o meu nome à disposição da sociedade Capixaba. Lamento muito que alguns candidatos ao Senado tiveram a sua oportunidade, né, assim, encerrada, que se colocaram, se postularam candidatos ao Senado. Lamento por esses, aqueles que são eleitores, seu candidato que vinha ao Senado e, por alguma razão, nós tivemos alguns eventos, né, de alguns candidatos que o partido não viabilizou a sua candidatura. Eu acho que isso não faz parte do processo democrático, nós precisamos amadurecer, aí onde eu falo do amadurecimento do processo democrático. Acho que as decisões não podem ser diante dos interesses dos partidos, mas diante do que a sociedade verdadeiramente deseja. Eu escolhi o Senado porque já me encontro vitorioso, sei que o desafio é grande, é uma vaga só, mas são só nove candidatos, eu poderia nem estar entre os nove. Chegar até aqui foi desafiador. Alguns ficaram pelo caminho e eu entendo que ao Senado, o senador, no Senado, representa a unidade federativa. Quando você, eleitor, vota num deputado federal, ele vai ali representar o povo. Quando nós votamos no senador, ele está representando o Estado do Espírito Santo, a unidade federativa. Eu entendo que nós precisamos enviar um representante para o Senado que tenha capacidade de diálogo, equilíbrio, está faltando equilíbrio, né? O que é a política? A política é a capacidade de dialogar e a arte de fazer o possível. Você precisa ter, além de tudo, critérios, não só políticos no sentido partidário, mas político que ter saber dialogar, saber construir pontes, saber lidar com o contraditório, o que me preocupa muito, na primeira pergunta foi até da polarização, a sociedade está perdendo a capacidade de dialogar, de saber lidar com o contraditório, né? E a gente precisa aprender a respeitar o que pensa diferente da gente. E olha, no Senado é um lugar que exige muito essa capacidade. Lá não cabe histeria, lá não cabe gritaria, lá não cabe essa polarização. Lá tem que sentar, tem que dialogar para buscarmos o melhor para a sociedade e não o que é melhor para um grupo político ou para uma parte da sociedade. E eu me sinto preparado, capacitado, por conta da minha história, 25 anos lidando com pessoas, como ministro religioso a gente atende todo tipo de gente. E acho que no Senado, essa história de 25 anos aí lidando com gente, me deixou preparado, com humildade eu falo, para saber lidar com os divergentes, com o contraditório, mas principalmente buscarmos aquilo que é de interesse do povo. As pessoas estão sem paciência para a política, estão andando na rua, as pessoas, ah, é político? Não quero saber, né? Mas elas estão antenadas na falta de entrega dos seus políticos. Bem, o nosso programa, candidato, conta também com a participação das nossas equipes do interior. Nós vamos direto a Linhares para receber o questionamento que vem com o Cláudio Alves. Candidato, a logística ainda é um grande gargalo para a economia capixaba. Qual sua visão sobre o processo de concessão das rodovias BR-101 e 262 aqui no Espírito Santo para a iniciativa privada? Excelente pergunta. É isso aí, tá vendo? Que a sociedade gosta. Que às vezes na internet se discutem muitas pautas que não é o verdadeiro interesse do povo, né? Fica muito preso a um tema A, um tema B e é isso aí que importa. É isso que a sociedade deseja. Verdadeiramente entrega de resultados. Eu, assim, tenho entendimento que realmente precisamos melhorar a logística, ok? Nós precisamos ver, fazer um levantamento de todas as obras que estão paradas. São mais de 200 obras no Estado que estão paradas. Tem recurso disponível. Por que que não conseguimos trazer esses recursos para o Espírito Santo para destravar essas obras? Então, assim, eu entendo que a papel, principalmente do senador, como ele representa o Estado do Espírito Santo, está atento a todas as necessidades da sociedade. Concordo que precisamos melhorar muito essa questão de logística. Eu falo porque fui representante comercial, viajei todos os municípios do Estado do Espírito Santo, sofri muito com as estradas para chegar numa cidade, para atender um cliente, sei bem o que é isso, senti isso na pele e concordo que precisamos, de fato, criar aí um gabinete, um gabinete técnico, um gabinete que esteja atento para fazer um levantamento de todas essas obras e fazer isso tudo andar. Realmente encurtar essa distância que há entre o mundo político, que é uma coisa, e a sociedade. Entre a sociedade e o que o mundo político conversa nos bastidores há um abismo, sabe? Nós precisamos encurtar isso, criar uma ponte e facilitar esse caminho. Por isso que eu entendo que, para o Senado, como eu sou, é o meu primeiro pleito, eu não tenho um grupo político, eu não tenho interesses políticos, eu desejo verdadeiramente fazer entrega para a sociedade. Eu quero ser cobrado. As pessoas falam na rua, ah, você veio aqui hoje pedir voto e amanhã eu falo, não, eu que abro meus directs. A pessoa pode falar lá, não é o assessor que vê, não. Eu abro, então pode ir lá, pode cobrar, porque esse é o papel do eleitor. É votar e não é só encontrar daqui a quatro anos ou oito anos, não. É votar e, principalmente, cobrar, cobrar. Candidato que tem medo de cobrança não serve para estar na vida pública. Candidato, o senhor tem um envolvimento muito grande com esse mundo digital e com as redes sociais. Qual que é a importância, nesse momento, do mundo digital, das redes sociais, da internet, no processo eleitoral brasileiro? Olha, as redes sociais hoje têm um papel na civilização, acredito, assim, fundamental. Ela tem alterado comportamentos, né, eu costumo dizer, nas palestras que eu dou para famílias, papais, né, nas instruções que eu dou sobre casamento, em treinamentos que eu tenho e dou para empresas, realmente as redes sociais, a internet revolucionou a nossa vida. Acabamos de sair de uma pandemia, de uma crise sanitária mundial e isso acelerou ainda mais a presença da internet na nossa vida. E é nessa mudança e nessa forte influência do relacionamento que, realmente, nós precisamos também, como sociedade, assim como os pais, tem que ter atenção com os filhos em casa, de que tipo de material está consumindo. Nós mesmo, né, todos nós dormimos com o smartphone ao lado. Às vezes, a primeira coisa que a gente faz antes de levantar da cama é abrir o celular. E como isso tem alterado o comportamento dentro das empresas, no convívio, nos romances, eu costumo dizer que as pessoas, assim, as redes sociais aproximou quem está longe, mas também, infelizmente, tem afastado quem está tão perto. E nas eleições, agora respondendo a sua pergunta, nós temos visto que, realmente, a internet tem dado muita velocidade às campanhas, né? Uma notícia, sendo ela verdadeira ou mentirosa. Hoje inventaram uma palavra bonita, fake news. Fake news é mentira, né? Ou, ah, mas é uma meia-verdade. Se é meia-verdade, tem uma outra parte a mentira, né? Eu acho que nós precisamos ter responsabilidade, né? Eu sempre falo com as pessoas, sempre que eu recebo alguma informação, seja em grupos, não é só na política não, tá, gente? Para tudo, sobre qualquer informação, eu sempre vou verificar, para ver se aquela informação é verdadeira. É assim que pessoas caem em golpe, né? É assim que pessoas têm o celular clonado, porque ela recebe uma informação, ela acredita que, às vezes, é um parente que está pedindo ajuda. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, pessoal. Eu entendo que é importante o papel das redes sociais, revolucionou a maneira do cidadão se comunicar, ok? E nós precisamos, de fato, olhar com mais carinho e precisamos, sim, ter responsabilidade de usar essa ferramenta. Eu conheço hoje pessoas que, eu conheço histórias de pessoas que já se suicidaram por conta de uma informação de internet, por conta de pessoas que têm depressão do alto consumo das redes sociais. E no processo eleitoral, não vai ser diferente, né? Nós precisamos trazer responsabilidade, acho que nós estamos, assim, vencemos uma... Acabamos de sair de uma pandemia, o mundo entrou numa guerra, a sociedade está emocionalmente cansada, eu acho que nas redes sociais tem muita gritaria, muito radicalismo, isso não está nos levando para lugar nenhum. Isso está adoecendo ainda mais um ambiente que poderia ser saudável. Então, eu entendo a importância das redes sociais, sou contra a regulamentação das redes sociais, mas sou a favor de campanhas que geram no cidadão a responsabilidade, no usuário, de como usar com responsabilidade as redes sociais e punir aqueles que fazem uso indevido das redes sociais à luz, ao rigor da lei. Ok. Candidato, a gente vai fazer o nosso intervalo. Na sequência, voltamos, então, com novos questionamentos a Nelson Júnior. Olá, estamos de volta com o programa Eleições 2022, o Voto na Record News, e hoje nós recebemos o candidato Nelson Júnior. Já vamos partir também para receber mais um questionamento da nossa equipe. Direto de Cachoeiro de Itapemirim, Samuel Fraga fala conosco. Olá, candidato, muito boa noite para o senhor. Eu sou o Samuel de Fraga e falo aqui de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. O senhor tem algum planejamento para uma melhoria no sistema único de saúde, por causa, principalmente, da falta de profissionais e também pela deficiência em determinados exames, que muitas das vezes, quem precisa esperar até meses para conseguir fazer o exame, que às vezes nem é feito dentro da própria cidade. E quando ele leva esse resultado até o médico, esse exame acaba perdendo a validade por causa da demora. Excelente, mas uma ótima pergunta. Eu entendo realmente que o tripé, que o estado precisa se preocupar e atender as demandas da sociedade é o tripé da saúde, da segurança e da educação. Eu entendo que qualquer candidato que vem para a política, que não tenha propostas e não tenha, assim, uma atenção especial para, principalmente, esses três pilares, claro, nós temos economia, nós temos bem-estar, nós temos tantas outras temáticas importantes. Mas, a respeito, por exemplo, do SUS, as pessoas que dependem do sistema único de saúde, eu tenho pessoas na minha família, minha sogra, minha mãe, eu tenho pessoas que dependem do sistema único de saúde. E, por exemplo, eu, Nelson, eu não tenho problema nenhum de falar para você, eleitor, porque eu estou falando de cidadão para cidadão, de eleitor para eleitor. Eu não sou da área médica, eu não sou da área da saúde, mas eu vou representar o estado nesse sentido. Então, o que nós conversamos aí, o grupo, eu tenho encaminhado com o grupo de pessoas, esse mandato não é um projeto pessoal, eu não sonhei, vi, as pessoas perguntam, por que você veio para o Senado? Porque eu falei, porque eu não vejo a política, no meu caso, como uma carreira. Temos um projeto, um projeto de grupo, e nesse projeto de grupo, uma das coisas que a gente vem conversando é ouvir os segmentos. A sociedade precisa estar representada, ela tem segmentos, pessoas ligadas à saúde, pessoas ligadas à educação, pessoas ligadas à segurança pública e a todas as outras temáticas, como, por exemplo, o terceiro setor, que é o chamado aí, as organizações da sociedade civil. E o meu desejo para esse tipo de demanda, eu entendo o seguinte, o senador precisa estar em parceria, independente de quem seja o presidente, de quem seja o governador do estado, de quem seja o prefeito, qual cidade, qual é a linha partidária dele. Após eleito, ele precisa fazer entrega para toda a sociedade. E nós precisamos criar um núcleo de inteligência, tipo um conselho, esse é o meu desejo, um gabinete que tenha um conselho. Então, tudo que é respeito à segurança pública, vamos ouvir, neste grupo que representa a segurança pública, o que a classe diz. Saúde, a mesma coisa. Porque, às vezes, está o senador lá, ele não entende de tudo. Qualquer senador eleito, ele não entende de todas as áreas. Alguns, por causa da experiência, entendem um pouco mais que outros. Mas, independente disso, nós precisamos o quê? Criar, encurtar o caminho, para quê? Para que o representante eleito encurte esse caminho para ouvir a necessidade da sociedade, da classe. Então, de fato, eu pretendo representar toda a sociedade e não um grupo específico e ter atenção a esses pontos especiais, saúde, educação e segurança e economia. São coisas que eu estou ouvindo na rua. Eu estou andando, eu não estou fazendo campanha só de internet. Eu tenho andado na rua, eu paro no ponto. Eu vejo que, na sociedade, alguns debates, como, por exemplo, se é de direita, se é de esquerda, na sociedade mesmo, a pessoa que está no ponto de ônibus, ela não pergunta isso. Ela pergunta exatamente essa pergunta aí. E para a educação, e para a saúde? Aqui no meu município, eu tenho que ir para outro município. Então, assim, nós vamos dar uma atenção especial. A saúde carece, o sistema único precisa ser fortalecido. E precisamos, sim, buscar recursos e monitorar de perto o que cada município... Eu creio muito na municipalidade, ok? Então, assim, pretendo caminhar perto dos prefeitos, porque é o prefeito que está lá. Ele sabe qual é a necessidade do município dele. Então, a gente precisa criar essa... Ter aí essa base aí de atender bem prefeitos, municípios, para poder fazer aí chegar a saúde com mais qualidade aos capixabas, nos 78 municípios. Candidato, nós temos mais uma participação das nossas equipes de outras regiões aqui do Espírito Santo. E agora a gente vai até Colatina conversar com o nosso colega, Altemar Collen, que tem uma pergunta para o senhor. Olá, boa noite, candidato Nelson Júnior. Boa noite aos telespectadores que nos acompanham. E boa noite também aos colegas aí no estúdio. Ano após ano, nós observamos pais de crianças em idade de creche enfrentar uma verdadeira maratona para conseguir uma vaga em uma instituição. Sorte de quem consegue, mas azar daqueles que não tem com quem deixar seus filhos para trabalhar. E na maioria das vezes, a mãe deixa a atividade que ajuda no sustento da casa para ficar com as crianças. Ou precisa pagar alguém para tomar conta delas. Em outras situações, alguns pais conseguem vaga em creches bem distantes de suas casas, o que gera um enorme transtordo na vida dessas pessoas. E em outras situações, quem consegue a vaga não consegue em tempo integral, ou seja, manhã e tarde. Candidato, caso o senhor seja eleito, como espera contribuir para amenizar essa situação? Altemar, obrigado. Sua pergunta, você deu uma aula. Uma aula aí muito boa sobre realmente os anseios da sociedade, que é aquilo que eu estou batendo na tecla. Nem sempre aquilo que os candidatos defendem na internet, são suas pautas, estão aliados com o real anseio e necessidade. Nem anseio, é necessidade. Eu vejo que o brasileiro não quer muito. O que o brasileiro quer? O brasileiro quer sair a mãe, sair para trabalhar, deixar numa creche perto de casa. A preferência é o homem poder trabalhar também perto de casa, não ter que se deslocar duas horas, uma hora, duas horas, depender, pegar três ônibus para chegar no outro trabalho, gastar um tempão. E nós temos toda essa deficiência aí que a gente vê que é uma realidade, é duro. Quando você para num ponto de ônibus para conversar com a pessoa, igual ontem eu fiz, numa caminhada, para ir num ponto de ônibus, várias pessoas voltando para casa às 18 horas. Quando as pessoas veem que você está fazendo a campanha política, as pessoas até fazem assim, tomara que não me veja, tomara que não me aborde. Mas aí você vai ouvir e falar assim, por que você não gosta de falar de política? Por que você não quer falar? Porque os candidatos prometem e não cumprem. Então assim, isso é muito doloroso. Respondendo sobre a educação, isso é uma realidade. Nós precisamos inverter um pouco a pirâmide, acho que nós investimos muito. O Brasil tem muito recurso disponível. O Brasil não é um país pobre, o país é um país rico. É um dos países mais ricos, tem mais riquezas naturais e produção de riquezas no planeta. O Brasil é um país que tem três safras ao ano, nenhum outro país no mundo tem. O que acontece é que às vezes o Estado é muito pesado e ineficiente. Nós precisamos juntar aí os três setores. O primeiro setor, que é o Estado. O segundo setor, que é o comércio, o mercado, a indústria. E o terceiro setor. Hoje nós temos muitas organizações da sociedade civil que prestam serviço, chegam em lugares que o Estado não chega, que podem contribuir. Por exemplo, falando sobre creches, a gente transfere tudo para o Estado, mas eu gostaria muito de criar um programa que pudesse equipar o terceiro setor, que é a organização da sociedade civil. Igrejas, por exemplo. Nós temos igrejas em todos os estados. E aí, qual que é o meu desejo? A igreja, às vezes, só funciona no domingo, ou um dia, à noite, na semana. Uma igreja, às vezes, poderia hospedar uma creche a valores populares, só para pagar manutenção, que às vezes até os pais teriam condições de pagar. E a gente, assim, melhorar em conjunto, numa força-tarefa, a qualidade. Mas sim, precisamos, assim, às vezes gastamos muito recurso no ensino superior e olhamos com pouca atenção para as creches, ali para o ensino fundamental, que nós precisamos olhar com muito carinho, de verdade. Eu, como senador, pretendo trabalhar arduamente na busca de recursos para que a gente possa trazer recursos para o Estado do Espírito Santo. Candidato, para a gente cumprir o nosso tempo regulamentar, eu vou pedir que o senhor seja objetivo na sua próxima resposta para ter as considerações finais. Em termos de problemas, a radiografia está feita. Qual projeto o senhor elencaria como prioridade, caso eleito, então, para atacar ou propor alteração? Olha, pela urgência das coisas que nós temos de pautas, nós vamos ter que ter um gabinete bem atuante. Por quê? Porque as necessidades são muitas. Eu tenho esses três pilares, saúde, educação e também a segurança pública. Você vê que é um seio popular. E entendo também a economia. Nós precisamos destravar o Brasil. Acho que pautas importantes estão paradas, porque por interesses políticos nós precisamos destravar o Brasil, tirar o Estado do cangote do cidadão. O Estado é muito pesado, desburocratizar o país, reforma política, reforma tributária, reforma administrativa. Nós precisamos diminuir o Estado para que o contribuinte tenha melhor qualidade de vida. Então, essa é a minha prioridade, a economia. Todos nós estamos sofrendo com a economia. Candidato, como combinado, chegamos ao último minuto do nosso programa e o senhor tem um minuto para as considerações finais. Eu agradeço você ter me ouvido até aqui. Quero convidar você a conhecer a todos os candidatos ao Senado e também conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, Nelson Júnior, nas redes sociais. Nós temos aí, estamos em todas as plataformas. Tem o site Nelson Júnior. Você pode procurar na internet, conhecer mais. O tempo aqui não permite. Então, você pode conhecer com mais profundidade, conversar comigo. Temos grupos, se quiser ser um múltiplo, gostei desse rapaz, vou ajudar ele. Seja um multiplicador nosso. Agradeço a oportunidade. Obrigado pela forma respeitosa que fui tratado aqui. Acho que a imprensa é fundamental. Parabéns à Record News e à Rede Sim por essa iniciativa. E assim, finalizo com gratidão. Agradecendo aí pela qualidade, pela oportunidade de poder dialogar diretamente com a sociedade. E com você, olha, dia 2 está chegando, conto com o seu voto. É isso. É isso. Queria agradecer, Nelson Júnior, pela sua presença aqui, então, mais uma vez. Agradecer, inclusive, que essa conversa possa produzir informação para que as pessoas escolham melhor o dia do seu voto, o candidato no dia do seu voto. Muito obrigado pela presença e até a próxima oportunidade, porque o nosso compromisso é levar informação ao eleitor. E obrigado a você, telespectador, por estar com a gente nesta noite. Uma boa noite a todos. Eleições 2022. O voto é na Record News. E aí